Ana Hickman, de 43 anos de idade, chorou após realizar uma palestra para 2 mil mulheres em Juazeiro do Norte, no Ceará. No vídeo, publicado em seu canal no YouTube, na segunda-feira, dia 19, a apresentadora chorou ao falar sobre a recepção do público. Céu, que evento emocionante. A energia que eu senti hoje foi tão forte, tão intenso, que há muito tempo eu não ficava mexendo desse jeito no evento. Eu não pensei, eu não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto na vida de outras mulheres. Eu não costumo me emocionar desse jeito aqui no canal, mas é que hoje tá sendo difícil, viu, bem difícil, foi muito forte. O jeito que eu fui abraçado aqui, o que eu escutei dessas mulheres é de ficar arrepiada. Muito obrigada a todo mundo aqui de Juazeiro, muito obrigada a todo mundo que aí, muito obrigada a todas vocês por me abraçarem desse jeito. Ana denunciou o ex-marido, Alexandre Correia, por violência doméstica, em novembro. Na ocasião, ela deu fim ao casamento de 25 anos. Na última semana, a apresentadora assumiu namoro com Edu Guedes, de quem já era amiga há 20 anos. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau!